O que é a lição de Jesus? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Esse texto de Filipenses é um trecho de uma carta de Paulo, carta aos Filipenses, em que ele está falando sobre a possibilidade de talvez encontrá-los ou talvez não. Independente do que eles fizerem, eles devem estar atentos a algumas coisas que a gente pode destacar no texto e que vão guiar a gente no sentido da nossa aula de hoje. A primeira é que Paulo usa um termo como algo como cidadão. Em outras traduções, Paulo vai dizer para que os cristãos e em Filipo, vivessem de forma digna do evangelho. A ideia de um cidadão, a ideia de cidadania é que você pertence a um determinado estado, um determinado país, por exemplo, o Brasil. E pelo fato de você ser cidadão brasileiro, você tem direitos e deveres para com aquela cidadania que você possui, para com o país, para com a sociedade daquele país. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o dever de votar e nós temos direito à saúde. Por isso que nós temos um sistema público de saúde. São ideias de direitos e deveres característicos dessa cidadania. Quando Paulo usa o termo de forma digna, ou seja, é que há um pertencimento nos cristãos a uma outra pátria, que é a pátria celestial. É a pátria que nos foi prometida. É a pátria do qual Cristo, da qual Cristo é o Senhor. E sendo ele o Senhor dessa pátria, sendo nós cidadãos dessa pátria, por meio da fé, nós temos que viver de forma digna, ou seja, de forma adequada a isso. Uma das coisas que Paulo vai destacar é que nós devemos estar firmes, num só espírito. Ou seja, os cidadãos, eles se unem em relação à pátria, apesar das suas diferenças. De forma que, por exemplo, se o país é atacado numa guerra, ou se o país passa por um momento de calamidade, o país, os cidadãos têm o dever de se unirem para defender aquela pátria, para caminhar por ela. E a ideia de estar firme num só espírito significa também que, apesar das diferenças, apesar de muitas vezes haver discordância, nós devemos ter em comum algumas certezas que são essenciais à fé. Existe uma palavra para isso que é essencial na fé, chamada ortodoxia. A ideia da ortodoxia é que existem alguns pontos no cristianismo que eles são essenciais, ou seja, que sem eles a fé cristã não existe. Por exemplo, nós cremos que Deus é espírito, que há somente um Deus, e que esse Deus é três pessoas, e que esse Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, uma dessas três pessoas da trindade, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E há de vir para julgar os vivos e os mortos. A gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São coisas essenciais à fé que nós não podemos abandonar. Dentro de uma igreja local, por exemplo, nós temos algumas coisas que são comuns. Por exemplo, na nossa igreja presbiteriana, você aceita junto com a comunidade que a igreja é governada, que ela é direcionada, orientada, que as decisões são tomadas por um grupo de representantes eleitos, que é, por exemplo, o conselho, os presbíteros da igreja. Se você é batista, as decisões são tomadas em assembleia. As pessoas votam tudo e não através de representantes eleitos. Então existe essa unanimidade que deve haver na igreja local, apesar de haver indiferenças. Por exemplo, eu não concordo com tudo o que o Diego, por exemplo, pensa sobre a fé, sobre a teologia, mas a gente possui lugares comuns que são inegociáveis. Nós também temos que ter em relação a isso um senso de pertencimento histórico. Ou seja, você não descobriu uma fé que começa no século XXI. Aquilo que você crê sobre Deus não se baseia, não pode se basear numa percepção, ou seja, numa visão que seja unicamente baseada no que está vigente ou na moda no dia de hoje. A fé que nós temos, ainda que tenha diferenças, possui a mesma raiz e a mesma essência que a fé que os primeiros cristãos tinham e os apóstolos, a fé que os cristãos do século V, VI, X, XV e XX tinham, e nós compartilhamos dessa fé comum. Uma forma de pensar isso, eu gosto muito disso, é que se alguém descobre algo novo, ou seja, uma doutrina nova, uma coisa nova sobre a fé, há grande chance, grande chance de ele estar errado sobre aquela coisa. A maioria das coisas que surgem, novas, digamos assim, se referem às mudanças do nosso tempo. Então, convicções como, por exemplo, a forma como a gente deve lidar com a internet, não estão presentes naqueles que escreveram há dez séculos atrás. Mas os princípios que governam isso são os mesmos, por exemplo, do que os autores de dez séculos atrás falavam sobre as distrações dessa vida. Então, nós precisamos ter esse senso de pertencimento histórico. A própria reforma que a gente fala tanto, que a saída de um grupo de cristãos do catolicismo romano para o protestantismo, do qual nós fazemos parte como presbiterianos, ele não é uma transformação totalmente radical da fé, mas é um retorno, muitas vezes, à perspectiva de Agostinho, por exemplo. Alguns teólogos dizem que a reforma é a agostinização da fé. Ficou muito confuso, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. A segunda coisa que nós devemos pensar em relação a esse texto é que Paulo fala de adversários e de combate. Ele fala sobre aqueles que se opõem a nós como adversários, que a gente deve estar pronto para resistir a eles. E a pergunta é, o que são os adversários? Na carta de Paulo, a probabilidade maior é de que se refere àqueles que queriam acabar com a igreja, queriam acabar com a fé, principalmente um grupo de judeus que estava revoltado com os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E também os pagãos da região, que queriam que as pessoas continuassem comprando ídolos, por exemplo, como a gente pode ler em atos, e acabavam se opondo ao cristianismo. Mas nós devemos entender o seguinte, contra quem nós lutamos. A luta deles não era para eliminar essas pessoas, não era para perseguir essas pessoas, ou para matá-las, ou para gerar uma luta armada contra aqueles que perseguiam os cristãos. Mas a luta deles era para que a fé deles permanecesse firme, apesar das perseguições. Nossos adversários não são outras pessoas, nossos adversários não são outras religiões, não é o islã, não é o espiritismo, não é uma questão ideológica política, o nosso grande adversário não é o comunismo, não é o conservadorismo, o reacionalismo, não é isso. Esses não são os adversários do cristão, ainda que nós vamos nos opor a muitas das coisas que estão presentes nessas diferentes visões e perspectivas sobre o mundo, ou sobre aspectos do mundo. Combater é também sofrer por Cristo. Nós combatemos porque nós queremos nos tornar como Ele. Pelo que a gente combate? A gente combate justamente por essa cidadania celestial. E essa cidadania celestial é a forma de vida que nós vivemos, que mostra ao mundo quem Cristo é. Nós somos chamados a combater para sermos cada dia mais amorosos. Nós somos chamados para cada dia mais auxiliarmos o próximo. Primeiramente aqueles que são da família da fé e depois aqueles que não são, socorrendo os necessitados. Nós somos chamados a lutar por justiça. Nós somos chamados a lutar por verdade. Nós somos chamados a lutar por misericórdia, por perdão, por fazer as pazes entre grupos rivais. Nós somos chamados a ser pacificadores, mansos. Nós somos chamados a não sermos invejosos. Nós somos chamados a não sermos gananciosos. Nós somos chamados a não usar o poder para abusar do outro. Nós somos chamados a amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Nós somos chamados a não sermos viciados em trabalho ou preguiçosos. Somos chamados a não viver a vida em função do dinheiro. E somos chamados também a viver a vida com a perspectiva diária de que Cristo é a nossa necessidade. Somos chamados a lembrar constantemente de quem Cristo é, do que Ele fez e da caminhada contínua que Ele tem conosco. Isso, essas coisas, são as coisas pelas quais nós combatemos. Que podem ser resumidas em amar o Senhor Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças e o próximo como a nós mesmos. Mais do que isso, como a vida cristã é cheia de alegria, ela é cheia de paz, ela é cheia de bênçãos, de amigos e de vitórias. Mas ela é também cheia de sofrimentos, lutas e problemas. Como a gente não pertence a nós mesmos, mas sim a uma pátria, a nossa conduta deve ser moldada pelas leis e pelos moldes da cidade celestial, que é a cidade de Cristo. Que são exatamente essas coisas que eu acabei de citar. Nossa mente e nosso coração não devem ficar confortáveis em deixar que a vida siga sem que nós estejamos buscando sempre, cada dia a mais, sermos parecidos com quem Cristo é. Nós devemos nos engajar nessa luta pela fé, crendo que Deus está conosco e que é Ele quem nos ajuda e é Ele quem suporta a nossa caminhada. E aí vem a pergunta, ok, nós somos chamados a esse combate e nós combatemos por algo, mas contra o que ou contra quem nós estamos combatendo? De novo eu digo, não contra outras pessoas, mas contra três coisas. A primeira é, e eu vou dizer na verdade em ordem um pouco invertida do que aparece, a primeira é a carne. O mal do mundo não é culpa dos outros, somente nós temos a nossa própria participação no mal que existe no mundo, porque nós somos pecadores. E eu lembro muito de uma anedota que surge sobre o Chesterton, um inglês do século passado. Haviam várias pessoas, várias mentes brilhantes sendo convidadas para escrever no jornal. E o título da coluna, se eu não me engano, era O problema do mundo é, e geralmente vem uma coluna no jornal com alguém dizendo alguma coisa sobre o problema do mundo, para que tentasse solucionar. E foi a vez do Chesterton, e ele colocou O problema do mundo é, e a coluna inteira em branco. E no final, eu mesmo. O mal que existe no mundo é sempre muito mais fácil de ser apontado do que nós mesmos. As pessoas vão culpar o diabo, a sociedade, a pobreza, a riqueza, as situações, o desejo, tudo para fugir da culpa de que o que elas fizeram de errado, o que nós fazemos de errado, é da nossa própria culpa. Mas no final das contas, nós temos desejos que não são desejos conforme Deus, não são desejos baseados no amor a Deus e ao próximo, mas baseados em outras coisas. E isso gera muito mal. Então essa é a primeira coisa, a carne é um dos nossos inimigos. E quando a gente fala da carne, a gente está falando justamente daqueles aspectos da nossa natureza que lutam contra a vida cristã. Então, por exemplo, entra aí a nossa volatilidade dos sentimentos. O que eu quero dizer com volatilidade dos sentimentos? Um dia você acorda muito feliz, num dia você acorda muito triste. Num dia você acorda muito disposto a fazer tudo para Deus, e no outro você está muito triste com a fé. Um dia você é uma pessoa muito amável, e no outro você é uma pessoa ranzinza e resmungona. Nosso coração não pode ser confiado. A gente não deve viver a vida baseada nas nossas emoções, porque as nossas emoções são enganosas. Como diz o texto bíblico, mais enganoso que todas as coisas é o coração. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em muitas coisas que surgem ao nosso redor e conosco mesmo, dentro do nosso meio, e que muitas vezes nós ignoramos. Por exemplo, há muitas vezes uma ideia de que, se você estiver casado, se você estiver compromissado com alguém, se o seu sentimento mudar, isso é suficiente para que você abandone o seu compromisso. A questão é que os nossos sentimentos vão sempre mudar, e um dia você vai amar mais e menos. E se você for governado por isso, você nunca vai permanecer e lutar por aquilo que é importante. Outra coisa que a gente deve pensar em relação à carne, é que os nossos desejos em si não são ruins, porque eles foram criados por Deus. O problema é que os nossos desejos estão sujeitos à nossa queda, ao pecado que existe em nós. E é por isso que desejos que seriam bons, como o desejo sexual, se tornam coisas malinas, como estupro, como pedofilia, como pornografia, como sexo descontrolado, descompromissado, fora do casamento, como Deus nos chama a fazer. O fato é que nós temos em nós esse desejo pecaminoso por fazer tudo o que nossos corações mandarem fazer, e nós não percebemos que isso é a maior escravidão que nós podemos ter, a escravidão de si mesmo. E muita gente se destrói porque é totalmente escravo dos seus próprios desejos. Eu falei do sexo, mas a gente poderia falar do dinheiro. O desejo por segurança e conforto em si mesmo não é ruim, mas as pessoas fazem de tudo, inclusive deixar os outros em maus lençóis, inclusive deixar os outros passarem fome, perderem seus empregos, suas famílias, para que elas possam ganhar mais dinheiro. A segunda coisa sobre o qual nós podemos pensar em relação ao combate, no primeiro foro da nossa carne, é o mundo. E há aqui muitas interpretações nas igrejas evangélicas sobre o que é o mundo. Eu queria dizer primeiro que o mundo não é tudo o que não for especificamente religioso. Ou seja, uma música que não é um louvor a Deus, que não é uma música cantada na igreja, não é uma música, portanto, logo, do mundo, maligna. Muito pelo contrário, ela pode ser uma excelente música. E uma música que revele que o artista que compôs aquela música, na verdade, estava inspirado por Deus, digamos assim. Dessa forma, a gente deve entender que o mundo são sistemas de valores, convicções conscientes ou inconscientes, aos quais todos nós estamos expostos e que não refletem quem Deus é, e que não refletem a vontade de Deus. Exemplo, na nossa sociedade há uma tendência à política como esperança. Há uma tendência a achar que se nós elegermos a pessoa certa, se nós elegermos um Messias prometido, se nós elegermos alguém que foi ali designado para aquela missão, essa pessoa vai salvar a sociedade do mal que ela vive. E vez após vez, eleição após eleição, nós nos decepcionamos com isso. Por causa disso, nós devemos entender que esse sistema de valores, muitas vezes, já está presente na forma como a gente enxerga o mundo, e nós não prestamos atenção. Por exemplo, o conceito de verdade é um conceito fragmentado na nossa sociedade. É um conceito que é difícil de perceber. E existe toda uma história de como que a verdade foi perdendo o seu valor, digamos assim. E muitas vezes nós temos extrema dificuldade de afirmar que uma coisa é verdadeira ou falsa. Ou de investigar se uma notícia, por exemplo, é verdadeira ou falsa, porque a gente não consegue separar o que é fato do que é opinião. E por mais sábios que sejamos, há em nós, inconscientemente, na grande maioria de nós, essa percepção de que não há grandes verdades no mundo, ou que são muito menos do que nós imaginávamos. Nossa, o mundo se refere a visões que muitas vezes nós recebemos sem perceber, como por exemplo, a perspectiva de que a vida deve ser vivida exclusivamente em função do prazer próprio. A gente pode falar sobre um milhão de séries que vão indicar isso, que você deve se sacrificar ao máximo para si mesmo, e nunca pelo seu próximo. Mas deve ser uma atitude nossa, como os cristãos, buscar ativamente, cada vez mais, tomar consciência, ou seja, perceber aquilo que a gente pensa, ou a forma como a gente pensa, na verdade, que não se conforma com quem Deus é. E passar a buscar, observar o mundo, e ter impressões sobre o mundo, sentimentos, convicções, valores sobre o mundo, que se conformem não ao que está presente majoritariamente na sociedade, mas ao que está presente na palavra. Um exemplo disso, de como isso muda os cristãos e muda a sociedade, é como isso ocorreu no Império Romano. Os cristãos promoveram no Império Romano uma transformação, existe até um livro de um professor, uma universidade americana sobre isso, na visão de ética sexual, por exemplo. Não só isso, eles mudaram perspectivas sobre o cuidado com os recém-nascidos, porque era comum entre os romanos que se você tivesse um filho a mais, e você quisesse fazer o controle de natalidade daquele filho, você simplesmente, porque você já tinha muitos e você não queria ter tantos filhos, você simplesmente abandonasse a criança, porque ela morresse, como quer que fosse, e os cristãos adotavam essas crianças. Ou as pessoas que tinham alguma deficiência física, ou os doentes, porque eles tinham essa perspectiva de que, numa sociedade onde a força do corpo, ou a força do dinheiro era o mais importante, que eles deveriam, na verdade, seguir um caminho contrário, de servir a Deus, através do cuidado dos mais necessitados, e daqueles que eram fracos. A gente não deve ser também em relação ao mundo com os viciados nos fast foods culturais. Ou seja, você se alimenta de tudo, 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 tudo que é entretenimento. E você vive tão entretido, que você perde de vista aquilo que realmente importa, e aquilo que realmente vai ajudar você a caminhar em direção a Deus, ou a caminhar em direção a uma vida mais sábia, ou uma vida mais produtiva, ou qualquer coisa do tipo. Terceiro, Satanás. Nós, cristãos, cremos que existe um mundo espiritual, além daquilo que a gente viu, e que existem criaturas nesse mundo espirituais, das quais Satanás é uma delas. Mas o que nós não cremos é que Deus está fora do controle disso. Certamente nós acreditamos que Satanás age no mundo, que Satanás nos auxilia diariamente a nossa carne, e o mundo a nos afastar da fé em Cristo. De que ele nos tenta, de que ele age no mundo. E o melhor exemplo disso é o Cartas de um Já Você Aprendiz, no livro do C.S. Lewis, onde ele mostra uma coisa que é fundamental nisso. A base militar de Satanás contra a nossa vida são os nossos próprios desejos e a nossa própria maldade. Ele só vence porque há isso em nós. Mas nós devemos lembrar que a vitória dele, aparente, a vitória das nossas falhas, não é permanente. A vitória permanente é a vitória de Cristo na cruz, que nos perdoa de todos os pecados, que nos chama a cada dia mais caminharmos com ele, para longe disso. Por último, nós devemos ter em nossas mãos, nessa luta, as armas da fé. Na Bíblia nos aparece algumas. A primeira é a própria Bíblia. Nós devemos ter uma leitura ativa da palavra, buscando entender o que ela diz sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre como viver. E ela também deve encher o nosso vazio existencial. Essa necessidade que nós temos por algo maior. Ao mesmo tempo que nós devemos fazer essa leitura ativa, nós sofremos um efeito passivo, sobrenatural da leitura, tanto individual quanto coletiva. Quando nós lemos a Bíblia individualmente, nós cremos que o Espírito Santo age em nossos corações, nos fazendo entender as verdades eternas e transformando esse mesmo coração. E nós entendemos que quando nós fazemos a leitura coletiva, como por exemplo, na pregação da palavra na igreja, ou nas explanações que nós fazemos nos domingos à noite, nós cada dia mais também somos transformados pela inspiração que Deus dá à igreja, aos membros da igreja que atuam no ministério da palavra. Nós devemos nos dedicar à oração, sendo honestos sobre os nossos desejos e tentações, inclusive sendo honestos sobre o fato de que muitas vezes nós não queremos servir a Deus, mas também insistindo na oração, mantendo a constância como alguém que come todos os dias. Nós devemos comer espiritualmente todos os dias, e indicando a nossa dependência de Deus, e nós não temos forças para enfrentar o combate sozinho. E por último, nós devemos estar atentos às disciplinas espirituais, ou seja, a outras formas de crescer espiritualmente, como a memorização de versículos, o silêncio, o jejum, é a meditação na palavra e todas essas coisas, cada uma delas sendo um meio pelo qual o Espírito Santo age em nossos corações. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Até mais tarde.